Os Estados Unidos, país mais atingido pela pandemia no mundo, registraram mais de 18 milhões de casos de covid-19. O novo recorde foi alcançado em um momento em que os Estados Unidos já deram início à campanha de vacinação, após a concessão da autorização emergencial para as vacinas Pfizer-BioNTech e Moderna. O número de mortes no país passa de 319 mil. O presidente eleito, Joe Biden, de 78 anos, recebeu a primeira dose da vacina nesta segunda-feira, ao vivo, diante das câmeras de televisão, como forma de tranquilizar os céticos e dar o exemplo. Foi também o caso do vice-presidente, em fim de mandato, o republicano Mike Pence, que foi vacinado na última sexta-feira em público, junto com vários líderes importantes do Congresso dos Estados Unidos.